Salve, nesse vídeo o que a gente vai fazer é posicionar o nosso title do lado do icon ali no nosso componente Skilltech, quase esqueci o nome do componente. Sacou a sacada do componente com dois nomes? Tem que ficar na memória isso aí, se você não aprendeu, você vai ter oportunidade de aprender tipo durante o todo o curso, então tem módulo pra caramba pra você aprender isso aí direito. Fica suave que vai pegar, beleza? Então partiu. Aqui ó, o que a gente vai ter, eu tenho que só posicionar aqui o rolê um do lado do outro. Primeira coisa, primeira motivação, né? Primeiro rolê triste que eu tenho pra você aí. Infelizmente, o nosso progress bar, a gente não vai ser fácil estilizar dessa maneira essa tag. Tem um probleminha aí, bem de leves, se você entrar aqui em progress mdn, você vai ver aqui que a forma de estilizar ainda não tem um suporte muito bom, tá vendo? Tá aqui tudo suave, tem o CSS aqui ó, você pode tentar colocar um background aqui ó, color dois pontos red, tá vendo? Não funciona, funcionou no texto ali. Ah, esse aqui tá no label, né? É que o CSS tá no lugar errado também, não ajudou, né? Acho que tava no lugar e tava no outro. Deixa eu pegar aqui e colocar certinho no progress. Olha que interessante. Então a gente vem aqui ó, background, color, e aí coloca red. Ó lá, ficou mais ou menos. Aí você fala assim ó, beleza, então eu vou colocar uma borda. Border de 10px, solid, e vou colocar aqui blue, ponto e vírgula. Botou ponto e vírgula aqui em cima. Tá funcionando. Se pá tá funcionando, hein? Queria te contar não que eu acho que eu tava errado, hein? Deixa eu testar isso aqui, velho. Se pá, nós tomamos uma contrária aí, hein? Fala, nós ia fazer um ataque e aí foi bom, hein? Sabe quando você fala assim, eu vou fazer um fake ataque, aí você fala, eita, foi redshot de primeira? Se pá, deu 10, hein? Vamos pegar aqui ó, a cor é branca, vamos ver se a gente consegue. Cor é branca, né? A cor de fundo é branca aqui ó, white. Agora eu quero tentar aqui, vamos ver se vai dar bom. Ficou brancão? Ficou brancão. O nosso, a nossa altura ali, vamos aumentar um pouquinho. Rate de quanto que tem aqui no nosso layout? Cadê a altura? Ah, 40. 40px. E a borda é de quanto? A borda é de 5, beleza. Então aqui o rate é de 40px, boa. E a borda aqui é de 5, mas não era essa cor, né? O 5 aqui é o black. O black? Eu nem sei qual que é a cor. Acho que é black, porque é preto, né? Então vamos de, opa, vamos de preto. O fundo branco só tá precisando mudar a barra, né? Eu tomei um reverse trace muito louco aqui, eu tô feliz. Como que muda a barra, a cor da barra? Vamos ver se tem alguma dica aqui embaixo. Acho que é esse Progress Bar aqui ó, esse Moz e esse WebKit. Daí a boca eu já explico pra vocês o WebKit e o Progress e o Moz aqui ó. Então esses dois, eu chuto eu que seja, né? WebKit e Progress. Vou copiar e colar. Deixa eu copiar e colar aqui, é mais na felicidade. Ctrl C, vamos ver se vai funcionar legal. Ctrl V, certo? Hum, esse aqui é um pseudo, né? É um pseudo seletor, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a documentação. Agora eu fiquei interessante, ficou interessante, ficou muito legal. Não, não, esse aqui. Vamos ver. Orange. Hum, fica assim ó. O Progress Bar deixa a barra ali ó, felizona assim ó, nessa cor. Só que a gente não quer a barra, né? A gente quer, quer o Value então. Ah, é o Value. É isso aqui a gente quer. Olha lá, vamos voltar aqui ó. Olha que interessante, eu tô aprendendo na aula. Toma essa, chat. Tá vendo? Por isso que é importante. É muito importante vocês estudarem. Antes de falar assim... Não, não funciona. Aí você descobre que funciona esse... Eita, parece que tem uma atualizada aí, né? Talvez não funcione por causa do prefixo. Eu já vou explicar pra vocês esse sufixo aqui. Esse prefixo quer dizer, é um background. Background, como é que é? É background ou é color? Background, tá certinho. No background do nosso layout tá roxo aqui. Vamos pegar esse roxo aqui chavoso ó. Vamos aplicar já o do roxo aqui ó. Background, traço color, dois pontos. E põe o lasanha aqui na felicidade ó. Esse foi? Tá. Eu acho que ele não foi por causa do prefixo. E aqui a gente vai ter que usar no lugar do WebKit, mos. Olha lá, tá vendo? É bom que eu já te explico esse prefixo. O que acontece? Toda vez que você tá... Uma funcionalidade tá em fase de teste, beleza? Uma funcionalidade dentro do CSS, uma propriedade do CSS, ela fica com um prefixo. Antes de ficar realmente funcionando de fato, beleza? Então esse esquema de prefixo fica durante um período. Enquanto tá definindo algumas coisas pequenas pra garantir que a funcionalidade tá 100%. Isso significa que a funcionalidade não tá 100%, mas que a gente já pode testar. Como a gente tá fazendo nosso próprio site, testando as coisas, pode usar, beleza? Mas em produção não faça isso. Em produção tome cuidado. Tem que ver o suporte do navegador e tudo mais, beleza? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Pra garantir que vai funcionar tanto no Chrome quanto no Firefox, eu vou colocar uma vírgula aqui, ó. E vou adicionar as duas propriedades. Vou adicionar tanto a do WebKit. Quem usa o WebKit? Esse prefixo. O Chrome. O Edge. O novo Edge, beleza? O novo navegador do Edge que usa o Chrome. O Safari. Que eu lembro de cabeça é isso. Ah, e o Opera. Então eles usam o WebKit. Então o mesmo prefixo funciona pra todos. Isso é muito legal. E aí você para que não parou de funcionar, né? Então esse é o role que a gente precisa adicionar na nossa Proxy Bar. Então eu não vou remover ela, beleza? Mas eu vou remover também. Esqueci. Vou remover sim. Por que que eu vou remover? Aí eu vou mostrar aqui pra você, ó. Vamos pensar aqui no nosso layout, ó. Cadê o nosso layout? Caboso? A gente olhar o nosso layout, a gente tem uma estrutura aqui. E o logo não faz sentido reaproveitar, né? Em muitos lugares. Existe título específico só dentro desse contexto. Mas a barra de progresso é algo que a gente pode reaproveitar. Pra representar não só a skill dentro da skill. A gente pode usar a barra de progresso pra dentro de um vídeo. A gente pode usar a barra de progresso pra várias coisas. Então eu vou isolar a barra de progresso pra criar um novo componente. Por isso que eu vou deletar aqui por enquanto. Então eu vou deletar esse rolê. Cadê a nossa barrinha de progresso aqui no nosso código? Na verdade eu não vou deletar, né? Vou tirar ela daqui. Vou isolar ela. Deixa eu remover aqui. A gente vai criar outra depois aqui com o componente. Então eu removi. Agora eu quero posicionar o título do lado do ícone, beleza? Então vamos fazer isso daqui agora. Só isso que eu quero fazer, ó. Tirei a imagem. Não funcionou, beleza? Então tem que posicionar esse rolê. O que eu vou fazer aqui primeiro? Vou inverter, ó. E se a gente olhar, a imagem tá primeiro e o título vem segundo. Se a gente ler da esquerda pra direita. Isso já vai ajudar a gente a posicionar as coisas legais, ó. Beleza? Como que eu deixo uma coisa uma do lado da outra? Usando o display flex é fácil, que eu já mostrei pra vocês. Então no skill tech, o que a gente vai fazer aqui é adicionar um display. Display, dois pontos. Flex, ponto e vírgula. Salvou. Volta o navegador e dá o refresh. Já tá um do lado do outro. Agora tem o esquema de deslocamento, né? Um espaçamento aí, bonitinho. Então esse espaçamento que eu quero deixar um do lado do outro, travosamente aqui, eu quero fazer com que o icon empurre o texto um pouco pra direita. Então no icon que está dentro do skill tech, então a gente vai usar aqui, ó, ponto skill, traço tech, espaço, ponto icon. A bigode, a bigode. E a gente coloca o margin right aqui, ó. Dois pontos e coloca o espaço. Não sei quanto é. Tem que olhar lá no figma, né? Vamos ver quanto que é aqui o espaço. 25. Então eu vou colocar de 25 aí. 25 px, ponto e vírgula. Salvou. Volta no navegador. Dá um refresh e já tá posicionado. Já tá legal. Beleza? Então esse é o rolê que eu queria fazer com vocês. Era apenas isso. O bom que a gente já descobriu que eu estava errado sobre o proxy bar. Eu não vou editar esse vídeo. De propósito, beleza? Eu não vou regravar. Exatamente pra te mostrar que o valor de estudar e continuar estudando é muito importante. Eu juro pra você que eu já tentei realmente estilizar essa tag progress várias vezes. E foi uma frustração gigante. Só que agora tá mais simples. Feliz. Tá muito melhor. Entendeu? Tá com muito mais amor. Então eu não vou editar. Pra realmente você entender o valor de estudar. Móvel eu vou na cadeira e duvida de mim. Toda vez que eu falo, ah, isso aqui não funciona. Você fala assim, será que o Marco sabe mesmo que não funciona? Será que ele não tá errado? Será que ele não tá desatualizado? O que acontece, beleza? Acontece mesmo. Se eu tiver desatualizado, avisa pra mim no Twitter, beleza? Marca lá no Twitter, ó, você deu isso aqui no curso e tá errado, tá ligado? Na humildade mesmo. Eu vou lá e arrumo. Não tem problema nenhum. Valeu e brigadão por assistir mais um vídeo topzera. Valeu, falou e bora pro próximo. Tchau, tchau.